Como vocês estão? Vocês passaram um tempo separados e voltaram, foi esse ano ou foi no final do ano passado? É, foi de setembro, né? É, a gente voltou setembro pra outubro do ano passado, né? E começamos ali os ensaios, conversar sobre a volta da dupla. E já em dezembro, acho que 18 ou 19 de dezembro, a gente acabou estando lá em Uberlândia e fomos convidados, fomos num show do Gustavo Lima, né? Isso, isso. Em patrocínio, Minas Gerais. Tem a mão dele? Não, não, ele ficou sabendo depois da nossa volta, mas como a gente estava na região, a gente acabou indo lá, participar do show, conversar, só que daí ele resolveu anunciar. Ele quis, ele quis, eu falei, não, mas deixou anunciar, deixou anunciar. Ah, entendi, ah, entendi. É, daí ele resolveu anunciar a volta da dupla. Ah, entendi. Nacionalmente foi ele, sim. Vocês ficaram quanto tempo separados? Acho que... Dez anos. Dez anos, dez anos. A reaproximação foi como? Foi por quem? Como é que rolou? Não, no final de contas, melhor. O Ti, que tá aqui com a gente. Meu filho, eu, Thiago. O Ti, pra quem não sabe, é filho do Juliano, né? E o Ti me procurou e falou, ó, cara, eu queria muito ver vocês de volta, juntos, né? Porque, assim, quando separamos, não houve briga. Nunca teve. Nem de brincadeira, né, Juliano? A gente nunca fez uma brincadeirinha e falou assim, ó, seu... Isso, né? A gente sempre um respeito muito grande pelo que um representa pro outro, né? Mas teve um momento, né, Juliano, que a música sertaneja teve mudanças, né? Naquela ocasião. É, várias duplas, inclusive, pararam ali em 2009, 2010, né? Foi a época que o Edson pararam também, né? Isso, porque... Jean Giovanni, acho que também passou isso. O estilo musical da época, as mudanças. Claro que havia um desgaste, né? A gente precisava reciclar, né? Estudar mais e fazer várias coisas que a gente acabou fazendo, graças a Deus, e foi ótimo pra esse retorno. E o mercado na época, né? Tinha outros estilos musicais, então tem hora que é bom também ver que o jogo também difícil, você tá perdendo um pouquinho, vamos arrumar e voltar na hora certa. Uma mudança na música sertaneja teve, que foi bacana, mostrou um leque a mais da música sertaneja, mas parece que a gente... Uma dupla sempre muito romântica, né? A gente tinha, assim, diversificava no nosso show, mas parece que não combinava. E quando a gente até tentou fazer algumas coisas dentro do que é o mercado, parece que o público também falou, poxa, mas não acho que não tem muita cara de vocês. Então, é questão de estilo, né? E somado a algum desgaste mesmo, cansaço, a gente resolveu dar uma parada no nosso projeto. É, vocês nunca saíram da música, né? Não. Os dois, assim, mesmo. Não, o Luiz Cláudio continuou, né? Fazendo shows, cantando, compondo, né? Fazendo... Eu produzindo também, né? Inclusive, Pionti, é legal, eu já vi várias entrevistas, né? Aqui, inclusive do Guilherme Santiago, né? Grandes amigos nossos, dupla. Eu acredito que a gente, junto lá, nós construímos, assim, uma nova história dentro do sertanejo, que foi quando apareceu a Jogado na Rua. Porque até a Jogado na Rua, quando se falava em modão, falava de luar do sertão, saudade da minha terra, telefone mudo, né? Hoje, crianças com 12, 15 anos falam modão. Ah, eu quero ouvir o modão, eu quero cantar o modão. Isso aconteceu a partir da Jogado na Rua, né? Que eu tive a honra de produzir, fazer os arranjos, né? Sanfona, né? Então, naquela época, só tinha balada, cara, lembra? Era só balada, balada. Foi o que reeguiu o Guilherme Santiago também, né? Isso, muitos anos, só balada, balada. E quando a gente foi fazer isso, até o pessoal da equipe deles, do escritório, ficaram meio assustados na época, né? Porque deu um choque, não era o som do momento. E aí, eu briguei um pouquinho ali, no bom sentido. Eu falei, cara, vamos... Vocês, pô, são uma dupla padrão pra caramba, tradicional, tem qualidade, vamos fazer esse modão, né? Que é do Marco Aurélio, Samuel Deoli, Valéria, né? Então, assim, a gente fez e, cara, foi uma mudança grande, né? E foi isso nesse período seu, fora da dupla, né? Isso, que daí veio esse estilo que até hoje tocam, né? Então, hoje, tem modão inédito que não tinha, digamos, né? Era só música antiga, né? Isso, então... Hoje é um estilo antigo. Aconteceu essa mudança. E aí, a gente fez uma outra música, eu fiz com o Ti, Meia Noite Meia, que também relutaram pra caramba, né? Não queria gravar, porque, pô, mas outro modão. Eu falei, cara, mas o público gosta. Eu vou, eu vou... Quando você pegar o violão, eu vou pedir pra você explicar. Isso, e a gente vai mostrar as composições. Você mostra as músicas. Isso, mas, assim, também deu certo, inclusive, Meia Noite Meia, a música mais ouvida no Spotify do Guilherme Santiago. É mesmo? Da história. Mas bate as lá de trás. Isso, isso. Meia Noite Meia, e aí Casa Amarela, né? Então, são o modão que a gente fala, né? Que veio legal, foi ótimo pra carreira deles, foi bom pro Sertanejo também. Ah, levantou esse nome de novo, né? Esse nome não, esse estilo, né? Inclusive, tá no nosso DVD, né, Luiz Cláudio, Meia Noite Meia, outras grandes composições do Luiz Cláudio, né, minha, e a gente regravou também no DVD.